E aí galera do canal mais um vídeo aqui para vocês hoje a gente vai fazer a transplante dessa gemelina filipense para o chão né da bacia para o chão, cheguei para lá Estou todo camuflado aqui hoje, o que acontece essa planta aqui eu comprei uma manilha muito grande para ela na época, ela índicei muito larga, era muito alta então gastava muito material para gente fazer o transplante dela, passou o tempo trouxe ela para cá, arrastei para cá, o que acontece hoje a gente vai colocar ela em uma manilha de 25 mais ou menos de altura ou 60 de diâmetro, que é mais ou menos essa bacia, claro que a gente vai remover um pouquinho dessa areia aqui e a gente vai também cortar essa bacia como a gente fez na busca da velha mini, então quem está chegando aí deixa aquele like, comenta né para dar aquela força aí no vídeo, quem puder compartilhar compartilha também e segue no vídeo aí até o final, então acompanha aí uma parte eu vou acelerar né, vou fazer o corte da manilha ainda porque como não tenho como levantar essa planta, eu vou partir o anel da manilha em dois né, para gente encaixar aqui na planta beleza, e o material usado nela vai ser a serrapilheira que eu sempre uso né, que é aquela folhagem da mata triturada, possivelmente coloco um pouquinho de carvão ou de casa de cupim e um pouco de estergo de galinha, então segue aí no vídeo, valeu! Música E aí minha gente olha só, manilha cortada A bacia foi cortada Cansado aqui É fácil não E essa gandola que eu estou usando aqui É quente pra cacete Vamos remover um pouquinho desse Substrato aqui Beleza Pra gente poder pôr um pouquinho de Matéria orgânica aqui A serrapilheira Essa planta tem raiz rápido demais Já veio ali Que ela enraizou Mais ou menos ali Pra trás E é isso aí Olha aqui minha cara Suado Parecendo um cowboy Militar Valeu galera Segue no vídeo E aí galera Olha só Removi a parte de baixo da bacia Consegui ali A planta Eu dou uma inclinada nela Um pouco mais pra frente Olha aí Aquela parte do tronco ali Era assim Aí agora eu deixei ela mais reta Olha a quantidade de raízes aqui Não me preocupe que esse torrão Ainda está um pouco alto Porque essa planta Só ainda está encostada em algum canto Com areia lá em raízes Então futuramente Quando for pra um vaso mais baixo Ela vai Vai ter problema de recortar um pouco mais As raízes embaixo Que ela aguenta Aqui ó Tem algumas raízes Grossas Possivelmente Essa aqui vai sair Tô vendo Vou deixar aqui Dou um acabamento Depois Essa aqui também Possivelmente fique Já que ela vai enraizar aqui Mais pra baixo agora Olha só Aqui atrás Quantidade de raízes aqui Aqui ó Tem um tocão aqui ó Morto Tá vendo Enraizou bem aqui Vou ver se nessa parte aqui Eu corto Né Vai depender aqui do Diâmetro da raiz Desculpa aí Que eu tô olhando aqui pra planta Acaba esquecendo de filmar Então é isso Olha o troncão Agora ela ficou na inclinação boa Vamos começar aí A cortar algumas raízes Olha aí Aqui o sol tá pegando aqui no celular Posso subir muito Aquele galho ali ó A gente vai Baixar Um pouco mais Né E possivelmente de fundo E esse da frente aqui Possivelmente suba Colocar lá atrás E Acelerar um pouquinho A gente só Dá uma limpada Nessa raiz Olha aí galera Show de bola Olha só a limpezinha Que a limpezinha que a gente fez Que a gente fez aqui ó Aproveitar aqui E dar o acabamento Nessa raiz aqui ó Vai ser assim mesmo Segurando o celular aí Dessa ponteira de cima Já tem essa aqui ó Vai ficar mais elegante Tendo só uma ponteira Da raiz aqui ó Puxando o seiva Pra fechar isso aqui Aqui a madeira já tá morta O crescimento dessas raízes aqui Ela vai fechar esse Esse buraco aqui E é isso minha gente Agora vamos preparar ali A serrapilheira Umedecê-la Pra poder colocar aqui Como substrato E um pouco de casa de cupim Eu falei do cavão E voltei atrás Mas realmente a casa de cupim Tem um pouco de cavão ali Mas já vou aproveitar E colocar tudo aqui Junto com A serrapilheira né E esterco de galinha E aí galera Antes de Colocar o vídeo aqui Pra acelerar Tá ali nossa serrapilheira Eu quero explicar a vocês Casa de cupim Com O esterco de galinha A gente vai colocar aqui Umedecer Né Com água As duas partes da manilha Vamos abraçar lá a planta Colocar um arame ao redor Né Travando Pra planta depois não abrir A manilha Depois preencher Com o material que a gente misturou Então Vou acelerar agora Valeu E aí galera Já coloquei o substrato lá Né Nessa última parte Eu não umedeci tanto Nessa parte Mais de cima aí Eu vou ligar ali a bomba Pra gente poder dar uma regada Mas vou mostrar antes aí de perto Olha aí minha gente Tá vendo aí Show de bola Tá aqui ó Nossa serrapilheira Aqui Casa de cupim Com carvão E esterco de galinha Show de bola Vou preparar a rega ali agora E aí galera Vídeo finalizado A planta já na manilha Com substrato Regada Falar aqui um pouquinho com vocês Lohan Qual o procedimento agora Depois disso aqui Tudo que você fez na planta O que acontece Daqui a pouco Minha gente Vai pegar sol aqui Na planta O sol todinho da tarde Pega nela aqui É um pouco protegida Pela sombra da Nossa vulganville vermelha Né E o procedimento aqui agora É eu montar uma estrutura aqui Pra evitar que sol da tarde Muito forte Pegue nela Ou só cubra a base dela Com um pano Tendo em vista Que eu creio Que ela não vai Desidratar Por que Lohan? Ela não vai desidratar Você acha? Porque é uma planta muito forte Tem bastante raízes E não tem Muita copa Né? Não tem muita folha Pra desidratar Essa quantidade De raízes aqui Né? Eu fiz uma poda Recente nela Né? E pra quem não conhece Essa planta Minha gente Ela floresce muito Né? Ela diminui muito A folha Tem espinho Cicatriza bem Aceita transfixia Encostia Né? Eu enxergo Através de encostia Pega Destaca Né? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Né? Mais uma planta Aqui no chão Eu penso Talvez um dia Depois que eu Deixar ela toda Estruturada Quem sabe vender Né? Tendo em vista Que é uma planta Muito grande Eu já tenho aí Ficos Bouganville Já bem grande Então De repente O Museu do Bonsai Né? Quem sabe um dia Se interesse Por ela E Ou venda Né? Seria uma honra Ter uma planta lá Eu acho que ele nem tem Uma gemelina Felipense Lá no Museu do Bonsai Muito menos Desse calibre Claro que daqui Pra lá Eu vou Tentar Estruturá-la Na melhor forma Possível E aí Comenta É Deixa o like Aperta o botão De valeu Que é pra ajudar O nosso canal Aí E não esquece Do principal Minha gente Compartilha Compartilha Pra ajudar a gente Beleza? Então Valeu E até o próximo vídeo